Polícia de luto. PM investiga a morte de três policiais militares durante ataque a tiros. As marcas estão por toda parte, nos veículos e também nas paredes, como dá pra ver claramente aqui, a marca dos tiros. Investigador assassinado. Policial civil baleado durante churrasco com a família morre no hospital. Assassino se entregou à polícia. Eu nunca vi ele lá, até ele pra nos namorar com a menina lá e foi que eu ia ter tiros, mas eu trouxe. Trânsito parado. BR-277 é interditada durante protesto contra a retirada de invasores. Furacão embalado. Atlético chega a quatro vitórias seguidas no Brasileirão. O SBT Paraná, desta segunda-feira, 3 de setembro, está no ar. Olá, muito boa noite pra você. O primeiro SBT Paraná de setembro começa com as notícias das quatro mortes, isso mesmo, quatro mortes de policiais que chocaram o Estado no fim de semana. No litoral, um investigador da Polícia Civil foi assassinado a tiros. Ele estava de folga na casa da namorada em Matinhos. A mulher também foi atingida. Jean Mantovani, de 20 anos, e José Carlos Barroso, conhecido como Zezão, estão presos pela morte do policial civil Jorge Brito. O investigador levou três tiros no abdômen neste fim de semana, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira. A namorada, Giovanna Rocha, também foi atingida, mas está fora de perigo. Jean se entregou na delegacia de Matinhos e Zezão foi preso logo depois. Em depoimento, Jean admitiu ter feito os disparos e citou uma abordagem realizada por Jorge há duas semanas, em um ponto em que a polícia acredita existir o comércio de drogas. Nós nunca vimos ele lá, até ele começou a namorar com a menina lá e foi, queria dar tiro em nós à toa, sem ter motivo. Jorge estava na casa da família da namorada, no balneário Gaivotas, sentado na área externa, na parte da frente do terreno, com ela e os pais da jovem. Jean e Zezão estavam escondidos, quando Jean viu uma oportunidade e disparou a queima-roupa contra o casal. Quantos tiros deu aí? Não sei se eu vou te dizer. Foram mais de dez tiros? Não, foram. No máximo, cinco. A delegada responsável pela investigação diz que esta discussão entre o policial e os criminosos, dias antes, pode ter sido motivo do assassinato do investigador. Foi passado para o Jorge essa informação, suposta informação, de que supostamente eles estariam envolvidos com tráfico ilícito. E o Jorge foi até o local. Logo depois chegaram algumas pessoas, o Jorge tinha feito acionamento da polícia militar, mas infelizmente não deu tempo da polícia militar chegar. E ele acabou discutindo com os meliantes, os meliantes fugiram. Pode ser, sim, que a morte do Jorge seja uma retaliação a isso. Ou pode ser ainda que o Jean, pago por alguma facção ou por alguma outra pessoa, tenha, aproveitando essa situação da briga, também executado o brito. Um soldado da polícia militar matou dois colegas e feriu outro em Ivaiporã, no noroeste do estado. O soldado também morreu em seguida. De acordo com a PM, o atirador já teria problemas de convívio e responderia a processos administrativos da corporação. Lucas Santos Araújo, o soldado Santos, como era conhecido, agiu sem dar nenhuma chance de reação aos companheiros de fada. Se dirigiu uma viatura onde havia policiais militares, se aproximou por trás dessa viatura e efetou disparos de arma de fogo que vieram a vitimar dois policiais militares, o motorista e o acompanhante. Um terceiro policial militar que estava na viatura conseguiu saltar da viatura e se abrigar. As marcas estão por toda parte, nos veículos e também nas paredes, como dá para ver claramente aqui a marca dos tiros. No momento do confronto, sete policiais militares estavam na sede da 6ª Companhia de Ivaiporã. Os militares revidaram. O soldado respondia a um processo administrativo por indisciplina. E o subtenente Luiz Antônio, o primeiro a ser morto no ataque, era o responsável por essa investigação. A polícia civil instaurou o inquérito, mas não passou outros detalhes para não atrapalhar as investigações. A polícia militar também abriu um inquérito e decretou luto oficial de três dias. Sobre essa tragédia que aconteceu lá em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Índio Maringá. Boa noite, Índio, para você. Como é que foram os sepultamentos destes militares? Boa noite a você, Luciano. Boa noite a todos que acompanham o SBT Paraná. Olha, muita tristeza, muita dor em todo o Vale do Ivaí. O soldado Santos, que estava na corporação apenas dois anos, ele foi sepultado na cidade de Pitanga. Ele trabalhava em Arirã do Ivaí, mas foi sepultado em Pitanga. Ele que foi o causador dessa tragédia. Já o subtenente Abba, que também era pastor evangélico, foi sepultado em Ivaiporã. O soldado Medina foi enterrado em Arapuã. O que chama a atenção é que essa notícia se espalhou em todo o estado, em todo o país. Inclusive, a coronel Aldilene, representando a Casa Militar, ela esteve também em Ivaiporã, trazendo as condolências aí a toda a corporação que está de luto com uma tragédia como essa. O que chama a atenção ainda é que o soldado causador dessa tragédia, Luciano, Ele entrou em 2016 na corporação e só conseguiu ser PM depois de um mandado de segurança. Ele não havia passado no teste físico, mas entrou com o mandado, conseguiu entrar, e infelizmente, em dois anos, na corporação, causou uma tragédia como essa. Obrigado, Índio, pelas informações e um bom descanso para você. Os dois sentidos da BR-277 na divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais ficaram bloqueados hoje, por pelo menos duas horas. Foi um protesto de moradores que ocuparam no fim de semana uma área de preservação ambiental do Parque da Imigração Japonesa, que fica perto da rodovia. No final da manhã, a Guarda Municipal retirou pelo menos 100 famílias da área. Durante uma hora e meia, as pessoas queimaram pneus e pedaços de madeira e conseguiram parar o trânsito. A concessionária responsável pela rodovia liberou os dois trechos da BR-277 perto das duas e meia da tarde. O protesto provocou três quilômetros de congestionamento. Funcionários de uma agência do Cicred em Purecatu, a 80 quilômetros de Londrina, foram feitos reféns por três assaltantes hoje de manhã. Dois foram presos e um conseguiu fugir. O assalto começou às oito e meia da manhã. Dois homens armados invadiram a agência bancária e renderam o segurança e o gerente. O banco ainda não estava aberto para clientes. A central de segurança percebeu a movimentação e chamou a polícia militar. Um dos assaltantes foi preso quando deixava o local. O outro percebeu e fez sete funcionários reféns. Houve uma intensa negociação, durou cerca de três horas, até que esse outro indivíduo se rendesse. A polícia agora tenta identificar e prender o terceiro assaltante que conseguiu fugir. Os três criminosos são de Londrina e um deles usava tornozeleira eletrônica. Eles vão responder pelo crime de roubo gravado e cada um, na medida da sua participação, é apenado. Esse que manteve o sete com certeza vai ter sua pena gravada. A Praça da Espanha, que fica em uma região nobre aqui de Curitiba, foi palco de muita confusão no fim de semana. Fim de semana durante o dia, aqui na Praça da Espanha, é muito comum ver famílias, gente passeando com cachorro, casais, amigos. A tranquilidade reina aqui no local. Mas à noite, tudo se transforma e os comerciantes aqui da região têm reclamado muito da falta de segurança. Na madrugada do último sábado, um tiroteio fez alguns restaurantes fecharem as portas antes do horário habitual. Fomos surpreendidos pelo dono do estabelecimento, que nos orientou que ficássemos onde estávamos, porque estava acontecendo uma troca de tiros. Eles fecharam o estabelecimento e, segundo ele, ganhos estavam brigando, trocando tiros. A gente escutou barulhos que pareciam ser de bombas e ficamos por volta de uma hora, a gente já estava praticamente pronto para ir embora. Quando a polícia estava aqui 24 horas por dia, isso não acontecia mais. Porque a polícia estava ali e já impedia o negócio antes de ele começar a se desenvolver. Som alto, ligado, muita bebida, muita bebida, drogas, assaltos. A polícia militar se manifestou sobre a situação da Praça da Espanha em nota. A PM diz o seguinte, que o módulo continua operando na região da praça, mas agora não funciona todos os dias e nem por 24 horas. Segundo a polícia, é impossível manter o módulo fixo na praça por conta das altas demandas de policiamento na região. Um rapaz de 21 anos morreu agora à tarde atropelado por um ônibus biarticulado aqui em Curitiba. O acidente aconteceu no bairro Moçungue. Ele estava de bicicleta e pegava uma carona na lateral do coletivo. A famosa rabeira. Em uma curva perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelado pelo ônibus. Notícia do maçanews.com. O delegado que... Agora a gente continua aqui. A informação que nos chega é a seguinte, olha só. O corpo continua lá. Dá só uma olhada aqui em cima na imagem, a gente consegue mostrar. A viatura do IML segue ali, ou seja, desde as 4 horas da tarde este corpo estava ali no asfalto, continua ali e até o momento a viatura não recolheu este corpo. Notícia agora sim do maçanews.com. O delegado que investiga a morte de 4 pessoas por uma viatura da PM pediu mais tempo para concluir o inquérito do caso. Vinícius Augusto de Carvalho, da Delegacia de Delitos de Trânsito, relatou ao Massanews que solicitou a prorrogação do prazo porque faltam elementos para concluir as investigações. Mais detalhes no maçanews.com. Três meses depois do fim da greve dos caminhoneiros, uma onda de boatos invade as redes sociais. Mas afinal, a categoria está mesmo planejando uma nova paralisação? A nota que circula na internet informa que a nova greve já tem data marcada. Segundo o comunicado, a paralisação deve ser em 10 dias. O presidente da federação que representa a categoria tem outra opinião. Estamos alerta, não há motivo por enquanto de houver uma paralisação. Na semana passada foi anunciado aumento de 13% no óleo diesel. O SIM de combustíveis criticou o novo reajuste. Em nota, o sindicato dos donos de postos do Paraná divulgou o que considera o aumento abusivo. Segundo o SIM de combustíveis, os empresários mantêm o estoque baixo. Isso quer dizer que logo logo o novo preço já vai estar nas bombas. O presidente da federação dos caminhoneiros acredita que o aumento do diesel está dentro do que o governo havia prometido. O que nós temos que contemplar para o caminhoneiro, que seria esse gatilho, uma nova pauta, uma planilha da NTT. A cada aumento do combustível de 10%, a NTT publica uma nova tabela. Foi solto hoje da cadeia o motorista que atropelou e feriu um adolescente no fim de semana em Ponta Grossa. O acidente foi no fim de semana. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção ao desviar de um cachorro. Ele subiu na calçada e atropelou o menino que estava em frente da casa da família junto com o pai. Em seguida, o veículo bateu contra um poste de iluminação. O juiz não revelou qual foi o valor da fiança que o motorista pagou para ser solto. O adolescente, de 14 anos, fraturou o fêmur e continua internado na UTI do Hospital Universitário. E o motorista estava bêbado que atropelou esse jovem. O SBT Paraná vai dar apenas uma paradinha. Depois do intervalo, a gente vai te contar como fica o tempo na semana do feriadão de 7 de setembro. E tem também os gols do Atlético, embalado no Brasileirão. Até já! 7 horas e 8 minutos, futebol. O Paraná perdeu mais uma, segue na lanterna da Serie A do Campeonato Brasileiro. O tricolor até criou boas chances, teve o gol anulado, mas foi derrotado pelo esporte em Recife por 1 a 0. O time segue em último na classificação com apenas 15 pontos. Já o Atlético chegou à quarta vitória seguida e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Massacre contra o goleiro Douglas. O camisa 1 do time baiano fez pelo menos quatro defesas difíceis. O segundo tempo já estava quase na metade, o jogo estava ficando enrascado para o Atlético. Era a hora do artilheiro do Furacão no Campeonato Brasileiro aparecer. E para fazer, um gol de placa. Pablo havia perdido essa jogada na etapa inicial, mas se redimiu totalmente. Deu um toque de primeira que virou meia lua no zagueiro. E finalizou sem chances para Fernando, que havia substituído o lesionado Douglas. Contra o Grêmio na rodada passada, o Pablo já havia feito um golaço. Acho que na verdade nem existe negócio de gol bonito, gol feio. Tem uns que são, tem uma beleza a mais que os outros, mas acho que gol é gol, o que está valendo é bola na rede. Acho que foi uma das partidas mais consistentes que a gente fez, equilibrada. Criou um número grande de finalizações, boas chances. Sofreu pouco defensivamente, né? A torcida do rubro negro e a maioria dos comentaristas de futebol creditam ao técnico Thiago Nunes e também ao Pablo. Essa virada aí muito importante, né? Para o Atlético conseguir brigar pelas melhores posições no Brasileirão. O Atlético volta a jogar na quarta-feira com o Palmeiras, jogo complicado lá em São Paulo. Já o Paraná também joga depois de amanhã, mas aqui em Curitiba contra a Chapecoense. Pela segunda divisão, a rodada já é amanhã. O Curitiba enfrenta o Boa Esporte e o Londrina, o CSA. Depois da chuva, a bonança, já diz o ditado. E assim vão ser os próximos dias aqui no Paraná. De sol e temperaturas bem mais baixas do que na semana passada. Na capital e em toda a faixa leste do estado, céu com bastante nuvens ao amanhecer, mas à tarde o sol predomina. Na terça-feira e também na quarta-feira, os termômetros não ultrapassam os 19 graus. Já na quinta-feira também predomínio de sol, mas aí a temperatura sobe um pouquinho mais. Vamos aos 22 graus na capital. No interior, dia ensolarado e sem chuvas. No litoral, um ciclone extra-tropical pode deixar o mar agitado amanhã. A máxima bate os 18. Já em Ponta Grossa, também Londrina, Foz do Iguaçu e em Paranavaí, o termômetro não passa dos 24 graus. O dia foi movimentado na sede da Polícia Federal hoje em Curitiba. Lideranças do Partido dos Trabalhadores e advogados do ex-presidente Lula passaram o dia reunidos para definir o futuro do partido nas eleições presidenciais. Fernando Haddad chegou na sede da Polícia Federal em Curitiba pela manhã. O encontro com o ex-presidente só parou para o almoço e foi até o final da tarde. Na reunião com os advogados e o vice na chapa, Lula decidiu recorrer e manter a candidatura. A defesa de Lula alega que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, favorável à participação do ex-presidente nas eleições de outubro, foi desrespeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro da candidatura. O PT tem um prazo de 10 dias para trocar os candidatos. E é justamente neste período que espera reverter a decisão em última instância. Na noite deste domingo, o ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, determinou que Lula não seja apresentado como candidato na campanha eleitoral de rádio e TV sob a pena de multa de R$ 500 mil por dia de descumprimento. Fernando Haddad afirmou que os programas serão alterados. As flores não servem apenas para compor jardins e decorar ambientes. Elas são muito usadas na culinária, isso mesmo, e deixam alguns pratos com mais beleza e, é claro, sabor. Mas é preciso saber onde e quais flores comprar antes de usá-las na preparação de pratos. No mercado municipal de Curitiba, as flores estão à venda assim, junto com as frutas e as verduras. Nesta banca, encontramos para vender 10 espécies usadas na culinária, como a capuchinha. Essa flor alaranjada pode estar no meio da salada, por exemplo. E a amor perfeito, muito usada nos doces. As nossas flores são produzidas em estufas, são elevadas, não pegam bichinhos e sim agrotóxicos. Vendo oportunidade, produtores da região começaram a produzir. Todo o nosso cinturão verde agora produz. Temos uma média de quatro fornecedores. E aqui, agora no restaurante em Curitiba, a gente vai entender como elas são utilizadas na culinária. O chefe preparou o nigiri, que é popular na culinária japonesa. Mas esse é diferente dos tradicionais. As flores dão um colorido especial, além de agregar sabor. O André usou flores de espécies diferentes para preparar os doces. A gente escolheu aqui a prímula e a margarida, porque a prímula tem um sabor muito leve, e um ornamento muito bonito, então ela traz uma altura, um negócio diferente para o prato. E a margarida, por ela ser uma flor com mais amargo e um pouco mais forte de gosto, e ela contribui bastante para o prato também. Último intervalo aqui no SBT Paraná. Não saia daí que já já você vai ver como foi a despedida do Kiko aqui na capital. Sete, o simpático e super bem-humorado ator mexicano Carlos Villagran fez adulto voltar a ser criança na Geek City, evento que reuniu 30 mil fãs de cinema, quadrinhos e games no fim de semana aqui em Curitiba. O eterno Kiko, do seriado Chaves, vai aposentar a roupinha de marinheiro em 2018 e fez questão de vir ao Brasil para se despedir dos fãs. Villagran disse que interpretar o personagem exige demais de um senhor de 74 anos. É passar mais tempo com o Kiko que o cara do Villagran, né? O ator também declarou que se hoje a família e ele têm o que comer, é por causa do amor dos fãs brasileiros pelo Kiko. Eu me considero um desses fãs, estive por lá, e de fato o Carlos Villagran é um personagem e tanto carismático ao extremo. E tem um detalhe, olha só, quando o brasileiro conheceu o seriado Chaves em 1984, aqui mesmo no SBT, o Kiko já tinha saído da série exatamente seis anos antes, em 1978. E ainda assim, ele é ídolo de todos nós. Obrigado pela sua audiência, boa noite e até amanhã.